Depois de quase um século de proibição, o Canadá se tornou nesta quarta-feira o segundo país do mundo depois do Uruguai a legalizar a maconha recreativa. A reforma histórica foi aguardada ansiosamente pelos consumidores e pelos mercados. Dezenas de pessoas desafiaram o frio e esperaram durante horas para comprar os primeiros gramas de cannabis legalizada em uma loja aberta por apenas alguns minutos para marcar a ocasião. O objetivo da nova medida é de deter o mercado negro e seu uso entre os jovens, em meio a preocupações em torno da saúde pública e a segurança da legalização. Não acho que o consumo vai aumentar, eu só acho que as pessoas vão admitir que consomem, não vão se esconder mais. Muitos vão se sentir livres para falar, não vão mais precisar se esconder como eu, eu não vou mais sentir medo disso. Trabalhadores da saúde sustentam que fumar maconha faz tanto mal quanto tabaco, mas argumentam que a legalização traz um diálogo aberto. O governo permitiu a cada província organizar o comércio da erva, mas há vários modelos em todo o país para um mercado avaliado em 4,6 bilhões de dólares por ano. Nos últimos dias, a oposição conservadora multiplicou seus ataques contra a medida, que considera precipitada por representar riscos para a segurança e a saúde pública.